Ovo de Páscoa trufado fácil, rendimento 1 porção, aproximadamente 133 calorias por porção. Observação, os ingredientes são para um ovo de 250 gramas, para um ovo maior é só ir dobrando a receita. Tencilhos, uma forma para o ovo simples. Ingredientes para o recheio, 3 polpas de maracujá, meia caixinha de creme de leite, meia caixinha de leite condensado, 1 sachê de gelatina sem sabor. Ingredientes para o ovo, 500 gramas de chocolate fracionado. Modo de preparo do recheio, bata a polpa por 2 minutos, coe e volte o líquido para o liquidificador. Adicione o creme de leite, leite condensado e a gelatina sem sabor. Bata por mais 2 minutos ou até que fique bem cremoso. Transfira esse recheio para uma tigela e leve para a geladeira, deixe por 1 hora na geladeira. Modo de preparo do ovo, pique o chocolate e derreta no micro-ondas de 30 em 30 segundos e vá mexendo até derreter completamente. Coloque uma pequena porção de chocolate derretido e espalhe, deixe uniforme e sem falhas. Acomode os ovos virados para baixo em um prato. Retire da geladeira, faça outra camada de chocolate e leve novamente à geladeira. Repita mais duas vezes ou até que fique na espessura desejada. Dica! Não use todo o chocolate derretido, pois ainda precisaremos da metade dele. Leve à geladeira por 15 minutos ou até que o ovo fique esbranquiçado e opaco. Com cuidado, retire os excessos de chocolate da borda, não precisa desenformar agora. Espalhe bem o recheio em todo o ovo. Não coloque o recheio até a borda. Faça uma camada fina de chocolate em cima do recheio. Leve à geladeira e deixe por cerca de 15 minutos. Repita esse processo até acabar o restante do chocolate. Leve novamente para a geladeira por mais 15 minutos. Desenforme e embrulhe o seu ovo de Páscoa. Obrigado por assistir! Se gostou, deixe seu like! E aí